Eu vou fazer um vídeo de novo, fazendo outros vídeos e hoje eu vou ficar com o meu horário do canal. Eu dei uma mudada no horário, tá? Agora vai sair vídeo de segunda, quarta, sexta e domingo, tá bom? E é isso, eu queria falar isso e o vídeo Minecraft vai sair na sexta-feira, tá? Eu vou fazer ele, eu ainda não fiz, tá? E vai sair vídeo de cinco horas, tá? Vai ser segunda, quarta, sexta, domingo, às cinco horas da tarde, tá? É isso, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, tá? Ative o sininho também. É isso, foi um vídeo bem curto mesmo, só queria falar sobre o horário do canal. Se inscreve no canal da minha amiga, tá aqui, se inscreve no nome do canal, vai estar aqui em cima. Tá aqui em cima, todo vídeo vai ter isso. Tchau, fui!